possível. Com a palavra a deputada Talíria. Obrigada, presidente. Queria aqui manifestar a tristeza do nosso partido, em especial dos nossos companheiros do PSOL de Pernambuco, com a notícia, senhor presidente, do falecimento do camarada Leonardo Cisneiros, que é filiado, foi filiado ao partido, militante dos direitos urbanos. O camarada era professor universitário, é pensador, ativista da cidade, contribuiu com a construção do programa urbano em Pernambuco em 2012, se filiou ao PSOL em 2015, participou de diversas ocupações na cidade. Queria então aqui, senhor presidente, manifestar a nossa solidariedade aos companheiros, camaradas do PSOL de Pernambuco, aos familiares e amigos de Leonardo. O PSOL perde um grande quadro político e Recife perde, infelizmente, um lutador. Mas seguimos em frente também pelo camarada que nesse momento se foi. Obrigada, presidente. Presidente.